e hoje vou fazer um vídeo é testando se disparar um ponto dezenove do manicure e vamos começando com assim de meio doida a primeira cidade é essa daqui eu vi no tiktok não é essa, essa daqui eu achei meio estranha também e é essa daqui vamos testar ela agora pronto galera a seed é essa daqui que tá aqui quem quiser eu vou deixar nos comentários então bora criar pronto carregando recursos e vamos ver se essa seed é verdadeira ou não pronto spawnei nesse nesse lugar que eu não sei onde é mas vamos lá criativo bora é verdade deixa eu ver aqui se não é verdade ou é verdade mas pelo que eu tô vendo não é verdade não é verdade olha nossa seed é igualzinho então essa seed tá aprovada e a próxima seed vai ser essa daqui vamos lá são todas para 1.19 essa daqui não mas quem quiser pode empolgar ganhou ainda mas não é essa é essa que eu vou testar vamos lá bom galera essa é essa é a seed bora ver se ela é verdade ou não para que criar então já spawnamos aqui vamos ver agora se ela é verdade ou não essa seed é uma seed legal para quem quer jogar no survival mas tem nada aqui mas não é nada interessante nada que sirva então essa seed é mentira não é verdade ou é não é não então bora para a próxima seed que eu deixei de bônus e a outra seed que eu testei ontem é essa daqui é um pouquinho grande mas se tirar a frente você consegue botar direitinho no seu minecraft e ela é um pouquinho perigosa que você spawna dentro da lava um pouco não muito perigosa que você tem de botar no criativo para jogar mas sai botando um sobrevivência de novo que é bonito um mar de lava vamos lá vamos ver vou mostrar para vocês a seed mais insana que essa daqui que eu testei ontem no meu mundo que ela é estranha é estranha porque você spawna ali embaixo meu mundo tá bugando de tanta cor que tá você spawna dentro do rio de lava e onde fica a superfície para subir isso aqui ó dá um trabalho mas a seed é boa olha só tem recursos que já tem ali já tem até diamante se parar para pensar mas é um rio imenso de lava então deixe suas seeds aí para no próximo vídeo testarmos todas elas testemunhas olha que bonito olha que bonito olha que bonito esse mar de lava então até o próximo vídeo